Quem vai gravar? Esse é aquecimento, a próxima eu vou gravar. Tá bom. Eu vou gravar. Aquecimento pra mim, né? Ô Vini, cê pintou sua barba, eu não tô afim de clicar no teu vídeo não. Não sei, cara, clicar lá pra você ver. Cara, é muito filho da puta, na moral, velho. Vai ser você. Faz isso comigo, seu lixo. Caralho, que cuzão, eu assisto até aquele vídeo bosta de Clash que cê postou, bagulho escroto de pula-pula lá, vai se fuder. Que lixo, velho. Pula-pula o quê, mano? Cê é louro. Ô, mano, eu fiquei sabendo lá com a galera da Special que eles vão ter evento todo dia agora. Como assim todo dia? No Clash of Clans? Sim, Clash of Clans. Todo dia agora vai ter um evento novo. Essa parte é pra cortar, Jelion, ou não? Só pra saber. Ah, eu não cortava não, vai agregar mais valor ao vídeo. Porra, não vai ter nada a ver. Galera aqui, galera, é furo e também é notícia. Não, cara, porque eles tão lançando um atrás do outro, então tipo, isso não tem nada a ver com vazamento. Não tô vazando nada. Entendi. Ah, tá vazando sim, velho. Não, tô não. Mas se quiser cortar, pode cortar também. Ah, eu não cortava não. Cadê aquela biriba, Maru? Ah, o coelho não tá de boa. Ó, tem que reforçar lá em cima, hein? É, forcei. Tinha boa, moleque. Vamos lá, esse aqui é ranked. É ranked. Abre ali também o... Um pouquinho mais pro lado ali. Ai, cara, quase morri. Nossa, tá todo mundo aqui atrás do carro. Beleza, mano. Eu vou fazer bench aqui, ó. Se Deus quiser abençoar. Já abriu aí, Herrero? Vai abrir. Tá abrindo aqui, ó. Aonde? Acabou de colocar aqui do nosso lado, Herrero. Beleza. Foi tudo aí. Foi tudo aí. Foi. Eu botei uma frost ali e vai pegar um cara. Pode esperar. Dispositivo posicionado. Pode esperar. Queimei a carga. Já era, Herrero. Aqui tá suave. Queimei a carga aqui. Tá de boa. Nossa, é muita gente aqui, viado. Puta que o pariu. Nossa. Boa, aquele ano sempre jogando muito. Os... Os LED miado. Não, eu não quero ver nego miado, filho. Eu quero ver nego morto. Tem dois em cima. Nossa, destruiu um drone lindo agora. Cuidado aí, Herrero. Tá em cima de você. Pode vir, filho. Foi dano, Herrero. Nossa. A escada. Cuidado. Nossa, o cara tá lagado, moleque. Obrigado por ter roubado agora. Tamo junto. Ué, mano. Que outra escada? Academia. Porra, aonde, viado? Escada, academia. Ah, essa escada. Porra, minha. Ai, cara. Ninguém colocar uma escada. Porra! Ai, vocês me fodem, time. Puta que eu pariu, mano. Você só tem esse minuto de... Não, moleque. Porra, tem o que? Dois semanas que eu não aguento mais perder. Por favor, me ajuda. A gente ganhou um... O cara nem mira a tinha na arma. Vai tomar no cu, velho. Vai se foder, mano. Mirou três. Pera que eu pariu. Nem miro o cara tinha na porra da arma. Ai, meu Deus. Relembrando os velhos tempos. Puta que eu pariu. Já matou quatro. Eu não quero isso aqui, não. Caraca, moleque. Precisamos encontrar a bomba. Será que mesmo a gente precisa encontrar a bomba? Será mesmo? A gente não pode simplesmente ir embora. Mas se eu quiser fugir, né? Quem que vai me obrigar? Ah, ainda não. Tá embaixo. Eu sou obrigado. Quebraram o meu drone. Beleza. Tem Meeting. O J prophecy encontrou, né, moleque? O J prophecy encontrou. O J prophecy encontrou. Falta novo reforçamento. Dez segundos para a Incessão. Ah, nao. Incessão. Só. Incessão em cinco segundos. Ah, o mal que tá aí? É isso,name? Não, não. Puta que eu torve no blocão puto paito revelado. Putei praAH. Can ta umattering por gatheredado. T você gate median novamente. Carale, Coelhan. Você não tá de Rambo, mano Puta que pariu Eu também tô de Rambo, mano Ih, mano Ai Puta que Ninguém mandou ele passar na frente Em cima, JL Ai, caralho Meu Deus, não dá pra jogar ranking com esse time, mano Puta que pariu Como assim, velho? Como assim? Tem bench? Tem multi, Hero Vai, Hero Vai, Hero Caralho, não é possível Onde que o cara pôs a porra da bagaça? Não, você tem que tirar pra poder colocar de novo Colocou multi de novo já Ah, tô falando que tá com multi Ele tá fazendo multi aqui, é sério mesmo? Aonde eu tô sendo avistado, galera? Vai, joga Joga não Tem Valkyrie Peguei Posso ir ali, Hero? Já abriu ou não, né? Já abriu Brone pronto Tá com multi aqui, mano Vocês acharam a bomba Não dá pra plantar, velho Peraí, Vini, peraí Tem um cara na direita aí, coelhão Tem um cara na direita Direita, JL Tá aqui, ó Acabou os bagulhos, né, Herreiro? Acabou Tá aqui, atrás do carro, velho Ah, tava ali, me segou e eu morri Foi mal, foi eu que te segui, né, Real Aonde, ó? Cuida, segui ela, segui ela Vai lá, corre lá Cara, falou pra plantar aqui atrás, Ciro, vem Tá, tá do lado cá Aí, caralho, aí, caralho É, tá um aliado Tá reforçado aí Só tem essa entrada Tá tudo reforçado Pece vida, né, JL 1, 2, 3, 4 Desativador pronto e ativado Só mirar aí Fica na tua aí Se eu estiver vendo pela escada, eu tinha visto Já não tinha visto, não Só saber atirar É, seu cabaço Você morreu, não serviu pra nada Pô, eu falei que era pro Herreiro ficar vivo, mano Ah, caralho, velho Puta que eu pariu Me fode, velho Ah, não era pra pegar aqui Eu vou pegar o quê, então, ó Filho da puta Lixo do caralho Ou você matava, ou você perdi Ou se bem que você podia ter se escondido ali na outra salinha do lado, né Que outra salinha, cara? A outra salinha é pior, eles iam vir de frente Você ficava escondido ali O cara não ia saber onde você tá Nossa, caralho Jäger Jäger Onde? Muita saúde, amém Deixa eu ir lá em cima de novo, ou Rio? Hum Vai faltar um reforço aqui, hein Tá aqui Tá na mão, meu parça O arame farpado foi preparado Restam 10 segundos Só mais 5 segundos Porta reforçada Ué, eu não tô de multe Preparado pra ação hostil Não, tô de agra Dispositivo a postos Dispositivo a postos Aonde tem gente Cadê Twitch? Cadê Twitch? É carregado Aleluia Vou abrir aqui de novo Aonde a gente tá atirando, galera? Não sei, mano Dispositivo a postos Dispositivo a postos Dispositivo a postos Caralho Abriu já? Abriu Ok 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 Tá sem dó Dispositivo ativado Tem um aqui na academia Ok Já era Morri Oeste se matou Puta que o pariu Ah, ele tá em cima da academia Sim Ok Preparado dispositivo Troca de carregador Aonde? Ah, não Eu olhei e não vi o cara Depois eu saio e o cara aparece Fala que fez a mão em cima Coelhão É o último agente, aliado Vai tomar no c... Meu Deus, impossível Ah, vai ser que ver Que jogo mentiroso Olha isso, Guilherme O cara não morre, moleque Puta Resta um inimigo Restam 15 segundos Desativador de bomba em posição Ah, porra Qual foi, mano? Que medícolo, mano Qual foi, velho? Os cara não morre, não, velho Ele tá a minha mesa Que eu acertei Eu também acertei ele, viado É capitão Não, capitão Ah, é o capitão Verdade Nossa, tomou no cu, mano Ele vai soltar um fogo no bagulho Sim, vai soltar dois Não só um Vai ser dois Vai logo, gente Vai logo, mano Vai logo, mano Vai logo, gente Boa Corre agora Boa, moleque Relaxa, dá tempo, velho Vou muito Eu sei que dá Mas deu cagado Deu cagado Não, dei cagado Caralho Se eu ruchasse em cima do cara O cara ia me matar, porra Tem que ficar devagar Não, o cara Problema não tem isso Ele é burro, não O problema é que eu levei todo mundo nessa porra Vai se fazer, caralho Tomar no seu cu Você matou quase, Gery? Quem tá na frente? Ah, não tô falando nada não Tô falando... Beleza, Gery Tamo junto Tu é o pica Eu sei que eu sou pica, velho Não precisa me lembrar disso Que eu já sei Nossa, tu é muito zica, mano Eu sei, Lec Tamo junto, mano Ah, para com isso, velho Na moral Ô, Gery, vem aí, mano Quem tá na frente Quem tá na frente, mano? Não tô entendendo Quem matou mais aí, Gery? Não sei Deixa eu ver aqui, peraí Deixa eu ver aí Se você não sabe o botão É tab Você aperta tab Mas qual é o tab mesmo? É aquele que tá escrito C, A, P, S, L, O, C, K Isso Aperta ao mesmo tempo todas essas teclas Aí vai aparecer Facinho, cara Aperta o T, E, O, C, U também? Isso Tem que apertar tudo junto T, A, O, C, U também? Isso Já apertei agora Tá apertando mesmo? Tô apertando, com vontade Tô continuo apertando, velho Beleza Já vai aparecer na tela aí O que? B, O, C, U O que? B, O, C, U B, O, C, A, ué Aonde? Eu apertei T, E, T, E, U, C, U E saiu B, O, C, U E saiu B, O, C, A Caralho, sério mesmo? Sim Inserção em 10 segundos É agora Agora deu o M, E, P, A Ah, entendi, velho O desativador foi protegido novamente Sua missão é localizar Na frente, velho Vai, 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 bem na frente, sério Vai, vai, vai Eu esqueci, mas se eu soubesse ele era de fuse Entendi porque o coelho não foi de fuse agora Uhum Agora aparecem a janela tudo mesmo O desativador não está mais sob sua guarda Colocando carregadores Ah, caramba Eu acho que eu fui do meu batom Ai Ai Da onde? Do, da suíte Ah, ok Fui avistado Saiu um daí, galera Ué Quem do botão, quem é isso, galera? Tem câmera Valkyrie, hein, mano O cara já está dentro Nossa, tem um monte na torrezinha verde Tem um switch master Ah, merda, cai lá embaixo Ah, merda, cai lá embaixo Puta que eu paro O outro está suíte, suíte, suíte Tava suíte Tava suíte, tava suíte Tava suíte, tava suíte Boa, coelhão Caralho Achei fácil, cara Ele travou Ele travou Não, o problema é dele que travou O pau não fudê, hein Foda-se Nossa senhora Se ele não tivesse travado, você não ia matar nem fudendo, hein Porra, coelhão Nem cone cê tá matando, bicho Pelo amor de Deus Tenta mirar a cabeça, viado Porra Ô, Hero, vai de jegue, mano Vai de jegue? Vai de jegue porque eles vão colocar fios pra cacete nessa porra Você tá de biriba, coelhão, tá, né? Sabe que o nome da biriba é granada Tem uma... Tem duas biribas que eu preciso que você faça pra mim, mano Por gentileza Ah, eu falo Não, vou, vou falar Com o Vini, queria dizer que você é um amigo Cadê o Didi, o Vini? Ué, ele falou que me ia colar, caralho Você não viu a mensagem lá? Nem vi, mano Nem entrei Qual a cuzão, caralho Ó, ó Aqui, ó E aqui, ó A Julia veio aqui em casa, por isso que eu não... Aí, aí Desse lado Vem cá, coelhão, aqui agora Eu acho que... Ô coelhão, se aqui... Aqui dá pra passar? Se eu fechar? Não 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 dá? Acho que não Dá, dá Dá ou não, caralho? Decide arrombado Não sei É que eu pare, mas é um emprestável mesmo Puta que eu... Quem chamou ele pra jogar? Alguém fica ele mesmo, por favor Onde que o nego reforçou, velho? Nossa É cara do gel isso Eu nem reforcei Dois munílios localizaram uma bomba Preparada a bomba aqui Nossa, GT de mute Sai rindo Olé É Não, aí, não, aí, não, aí não, colhão Ah, bom Você está reforçando, já dá um tiro na tua cara Olha, o cara tá pegando meu pixel, que filho da puta Esse pixel é meu, hein Nossa, o que eu pôs... Ô rir, você vai morrer aí, hein Nossa, eu vou morrer Caralho, o riru tá parado ali, mano Como assim? Tô esperando o cara subir Nossa, eu queria que ele subisse bem agora Que você tá colocando essa porra, velho Eita Eita Eles vão forçar a B Tô com uma pistolinha mirando na B ali Acabou de jogar um drone aqui Abreira B, eu achei Se passar vai ser só um na cabeça Dronando escada Dronando escada Relaxa, galera, os tempos estão no nosso favor Ah, como assim, velho? Caralho, eu acertei a cabeça do filho da puta Tá de rapel aí Na outra janela, ô A outra janela tem mais voo, velho Ô riru, nessa janela aí mesmo Isso, essa daí Já entrou B, entrou B, entrou B Vara aí Boa Gelli, Gelli, corredor Gelli, corredor Pula aí Boa, galera Achei fácil pra caralho Achei fácil pra caralho Nossa, a... Puxa, a bicha entrou no tiro Vai recarregando Querendo se esconder pra recarregando Caraca, Vinícius, tu é muito bostão, mano Como é que tu me rouba uma... Matando em mim, mano Cala a boca, lixo Para de chorar, mano Caralho Vai ser lá em cima, né, galera Meio, né Meio, né Vão lá em cima, lá em cima Não, eles vão fazer lá em cima, né Pera que sim Eles vão ganhar ainda Olha o Vinícius, ele é gay Precisamos encontrar a bomba Ele dá a bunda Por sanduíche Ele gosta muito Do cheeseburger Do Mc Donald Já tem mute Já tem mute Ah, vou... Ah, vou só quebrar aqui, ó Quebrar Vou pegar meu drone e vou guardar Vou levar o drone lá pra mim, ó Vem, drone, vamo lá pra casa Vem pra cá, drone Isso, drone Ó, já vai ficar aqui me esperando Isso, meninão Aqui, ó, vai ficar no meu pé Ó, vou nascer no pé Quase Onde é que é, hein Lá em cima, amor Lá em cima Onde a gente acabou de defender Alright, sweetheart Caralho, já ele tá de Rambo também Se engaixarão uma bomba O reserva ativador não está mais sob sua guarda Acho que come na bala, eu passo Boa, arreiro Onde vai ficar esse cara? Não, mas tem problema, cara Não te desmereça não Você é ruim, mas eu confio Bora, coelhão Faz esse fuse aí pra alguma coisa Aê, moleque É isso que eu tô falando Tô confiando no meu time, caralho Tem alguém aí? Coelhão Vai daí? É, mas vai morrer Preparando o drone de choque A bomba foi localizada Trouxe que... Caralho, caralho Esse coelhão joga muito, mano Que afuso, meu irmão Eu vou jogar na suíte agora Ai, morri de costa na suíte Nossa, galera Como maciça O cara levasse todo mundo Era pra parar, hein GG isso Ainda bem que ele não matou todo mundo Eu tô gostando de mandar GG isso, velho Vou botar assim Achei fácil Ah, o coelhão me passou por causa do final, mano Como assim? Ah, que merda Igual seu cu Caralho, como assim, cara? Ele me passou no final, mano Toma vergonha só Ô, Jerry Matou muito, Jerry Valeu